As máquinas pesadas já chegaram ao parque de exposições. É o que há de mais moderno no mercado. Tecnologia de ponta na Expoap. Todos esses produtores vão ter acesso ao que tem de tecnologia avançada, informações e também poder fazer bons negócios na feira, né? A Expoap é considerada um dos mais importantes eventos agropecuários das regiões norte e nordeste do país. Este ano, 10 estados participam da feira, além de 2 mil animais em exposição. Uma das novidades em 2023 é a inclusão do agro. Grandes produtores de arroz, soja, milho vão participar da feira. Esse segmento da economia movimenta algo em torno de 26% do PIB, o produto interno bruto do país. Eu acho que vão fazer muitos negócios aqui e também trazer a tecnologia que o Sul tem à disposição para também ser integrada aqui aos empresários do norte. Portanto, é um privilégio, uma alegria muito grande a gente poder estar recebendo esse conjunto de pessoas aqui na Expoap. Já está tudo pronto no parque de exposições para a Expoap 2023, que começa no domingo. O parque sofreu várias intervenções para receber a edição 72 do evento. Toda a rede elétrica foi trocada, estruturas fixas reformadas, cabeamento novo e climatização de vários ambientes. A Expoap começa no domingo e vai até o dia 10 de dezembro. É uma oportunidade para quem pretende iniciar uma criação ou quem é curioso, quer trazer a sua família, para conhecer e aproveitar o que vai estar presente aqui na Expoap. Em oito dias, a previsão é que 300 mil pessoas visitem a feira, acompanhem os shows, fechem negócios. A expectativa é movimentar algo em torno de 100 milhões de reais. Nós teremos uma agenda extensa com o que há de melhor dos artistas brasileiros, artistas a nível nacional. Vamos ter no domingo o Junho Viana e a Jarle Almeida, que é uma grande banda. Na segunda-feira, nós teremos duas bandas locais e teremos na terça-feira os Meninos de Barão, que é uma novidade, junto com o Laírca dos Teclados, que eu também era fã do Morango do Nordeste. Na quarta-feira, nós teremos Valquíria Santos, Mara Pavanelli e Toca do Vale. São grandes bandas. Na quinta-feira, Solange Almeida e mais duas bandas. Na sexta-feira, teremos o Xande Avião, o Matheus Chimendes e mais duas bandas locais para ajudar a animar a população terezinense. E no sábado, para encerrar, nós teremos a Marília Tavares, que é uma atração nova, está despontando, e segundo os empresários me disseram que ela vai estourar aqui na Expoap. Teremos a Marília Tavares e mais três bandas aqui para animar o povo de Terezinha. O acesso do público ao evento é totalmente gratuito. Vão ser realizadas exposições, vaquejadas, leilões. As melhores raças do país vão estar no Piauí, uma oportunidade para a realização de vários negócios. Os preços serão reduzidos, nós não teremos mais aquele cerveja de não sei quantos reais, aqui abaixou tudo, por ordem do governador Rafael Fonteles, nós temos que trazer um ambiente confortável, seguro, mas com preços justos, para que o cidadão possa aproveitar o seu final de ano e ter à disposição dele aqui o que é dele. O Paxo de Exposição é propriedade do Estado, então ele pertence ao povo do Piauí. O Paxo de Exposição é propriedade do Estado,